Sente aqui comigo Saindo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo João da Média Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vir a relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim Mesmo assim te amo Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contém a minha emoção Não contém a minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar Quero gritar o seu nome Que te amo Numa canção Numa canção Ao vivo Ao vivo Numa canção Numa canção Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão A minha paixão Já não sei mais O que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Eu quero lhe pedir a sua vida Porque a minha Porque a minha Já lhe entrei Eu quero lhe pedir um pouco de amor Porque o meu Eu já lhe dei Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer Não quero estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Olha, não deixe apagar Essa chama de amor Esse louco desejo Não se morre de amor e de beijo O que mata É a solidão Olha, não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração Ao vivo em ritmo de seresta Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer Eu não quero estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Olha, não deixe apagar Essa chama de amor Essa chama de amor Eu não deixe Eu não deixe um minuto E essa música Eu quero oferecer para todos meus colegas de trabalho Que lidam Na noite Para lá e para cá De avião, de carro, de ônibus Para todos vocês Para todos vocês com carinho Depois de terminar mais um trabalho Vou de novo solitário Vou de novo solitário Outra vez neste avião Depois de alegrar a tanta gente Estou com Deus e vou contente Eu e a minha solidão A vida que pra mim já é rotina Até o barulho das turbinas Alivia o meu cansaço Mas trazem Confusões em minha mente Lembranças de tanta gente Outra vez Me embarazo Eu olho lá embaixo E vejo luzes De cidade adormecidas Tão distante A brilhar Na mente Vem de novo minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração A saudade Dos amigos que deixei E os que partiram Para o além Procuro controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder chorar também E nesse Sobe e desce 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 Vai e vem da vida Às vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso Preciso encontrar Um jeito De enganar até Meu próprio coração Voltar sorrindo Abraçados Eu e a solidão Eu olho lá embaixo E vejo luzes De cidade adormecidas Tão distante Tão distante A brilhar Na mente Vem de novo Minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração Uma saudade Dos amigos Que deixei E os que partiram Para o além Procuro Controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder Chorar também E nesse Sobe e desce 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 Vai e vem da vida Às vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso Preciso Encontrar um jeito De enganar até Meu próprio coração Voltar sorrindo Abraçados Eu e a solidão Voltar sorrindo Abraçados Eu e a solidão Eu e a solidão Essa música vai especialmente pro meu amigo Dedé Mocó Desde quando eu tocava seus aniversários Lá na minha querida bairro das quintas Pra você Dedé Pra você lembrar os seus antigos amores Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais lhe agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga quantos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro de um só peito Um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga quantos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu 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 Especialmente aí pro público da Democor, essa aí foi, viu? E mano, que estamos gravando esse CD ao vivo Do Estúdio Móvel Jota Marciano A produção é do Gatão Gatão da High Tech Meu compadre Miel Zezo ao vivo em Ritmo de Seresta Essa aqui é mais uma pros corações apaixonados, hein? Meu amigo Bec tá aí tomando um Alô Bec Bec aí é o representante dos tatuís Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito, vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga que se acaba uma paixão Você já fez a mala, pôs na porta Diz que agora não tem volta, nosso amor tem que acabar Te juro eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor Brigue comigo, mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Por isso é que eu te peço não me deixe Mesmo que você se queixe, diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não há quem me acostume ser feliz sem te amar Perdoa meu amor, meu amor Pode até brigar comigo, mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor Brigue comigo, mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessa que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar nem de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim É o vivo Meu cumpade Miel Gatão Meu cumpade Isaac Curtindo aí o nosso show E o rei dos tatu O cumpade BL A produção aí Do Gatão Do Gatão Boa noite. Boa noite. Boa noite.